É o amor. É você viver uma vida que não é só para você, mas é uma vida que é para você e para as pessoas que estão à sua volta e, sinceramente, para todas as pessoas que existem. A ideia de amar, você fala, ah, eu amo essa pessoa, que ótimo que você ama essa pessoa, isso é uma coisa muito profunda. Mas o amor é muito maior do que só isso. O amor é uma força que faz com que nós nos transformemos à medida em que a gente se conecta com outras pessoas. Então é uma força de transformação. Uma força de transformação para você e para as pessoas à sua volta. E quando você une a cruzidade com o amor, certamente esse vazio existencial vai embora. E quando você une a cruzidade com o amor, certamente esse vazio existencial vai embora.